Top Brasilzito! Ai caramolito! Top 8 Brasil na Djanga! Ai ai ai! Tentou dar aquela cordada marota pra arregaçar isso aqui logo... E com make up, com form... Botar o Top Moskov pra Gloob Gloob mano! Ele que vai fazer um Gloob Gloob, não é o Gloob não! Vou ter que pegar aqui, não sei se os cara pegam... Vamos amigos, andate, andate! Fica lá com o Mid, meu parceiro... Legal... Nossa, ele entrou... Caramba, mano! Caramba, mano! E aí... E aí... E aí... E aí... Caralho mano, esse boneco é foda Ai que boneco do caralho Ah, pelo amor de Deus, dá um aumento de velocidade aí mulher Ai, porra Caralho mano, você bate no gluzinho, o gluzinho que morre mano, o gluzão nem toma dano A bala passa pelo gluzão e foda-se, pra bala é massa Esse clinch ele perdeu todas as últimas partidas Eu já vi esse malucário ali Não, você tá me zoando Não sei se essa cabeça de piroca ia continuar batendo, eu iria morrer O top moscovão Ele é um merdão Ai, credo Crê em Deus Pai Ah, credo Droga Ah, só me zoando Uh O Bostov é foda Herói de mongolóis Ah, quem usa Bostov Tem probleminha nas ideias Tem probleminha Probleminha Pro, probleminha 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 Minha Caramba bó e o o o o ele esse maluco é ruim demais, velho credo, cara ruim, bicho, tá doido, só vê esse maluco perder, mano, cê é doido para uma bola, velho, credo, mano eu tô muito brisado, quem dera esse maluco, ele afunda na luz do que ele vai, esse maluco, é vamo analisar a continha dele depois, porque não é preciso não só porque ele pegou um MVPzinho de show dando 50 mil de dano, ele ficou se achando, velho mato o blusão, mato o blusão meu deus, não bate no blusão, não, velho ai ai ai, pessoal, não tá nem aí fi, meteiro dano sem dó sem guarda, velho carambola, carambola Or envolve ou 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 DUDUDUM DUDUM Ah, mano, virou Gloozinho, mano Caramba, esse boneco é roubar demais, velho Quando ele vira Gloozinho, ele vai embora Ok, esse aqui ele ia cortar pra lá Ara, ara 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 O cara tava metendo um fara-mãe bem ali, mano. Não tô indo lá embora, que nem deus pega, filho. Clusinha arrombada. Isso aí, rapaziada. Jogamos contra o poderosíssimo, grandessíssimo, top, Bostov. Ai, mas cove é pelão, desliga o hack. Top demais, rapaziada. Você top Brasil com herói merda, hein? Muito legal.